Deixa eu ver se tu acha que tem rolho. E aí... Meu! E aí... 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 Vamos jantar isso. 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 Vamos jantar. 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 Estadista 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 E saia de meu chegado. 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 Amém. 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 Aí é Tuca. É ele mesmo. Mas Duca vocês tem que abrir esse barraco que é que vocês caem dentro. Tomar conta de vocês. E esse copo é ele de vocês? Mas você falou bonito para entrar ai eles querem que pague a dívida dos outros. Olha, tá tudo aberto, abandonado aí. Pois é, obrigado por isso. Obrigado. 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 Mas quando está empatado, tarde aí não estava empatado, empatou porque eu jogu errado. Porque no tempo que você não engolirá-lo... Oxe, e se você não jogar errado sublimada né? Não, se eu ficar aqui, já tá vendo. Lá de eu ficar lá, a gente vai ganhar mais de um ano. Ó, eu só falo de matar no tempo. Eu não tenho que falar nada de tempo, porque eu estou querendo mais tempo, vou falar em tempo para o senhor. Se eu estou com a maioria, vou falar qual o tema é esse. Eu tenho que esperar, não, ninguém está discutindo. Eu vou falar em tempo, eu estou com quatro pedras. Que otário que eu sou? Pega o seu filho de maracó. Não, eu tenho que explicar para o senhor o que eu tenho. Agora o senhor está comprando tanto que faltar o tempo, meu irmão. Eu tenho que ver quem é que está previdando. Quem é que está previdando? Aí você vai fazer o que? Se eu tivesse um guia-pura sempre rodando aqui dentro, eu estava com apoio. Olha essa brincadeira bem. Eu tenho um gato de água para o senhor. Nada é seu peixe. Eu tenho um gato de água para o senhor. Eu tenho um gato de água para o senhor. Eu tenho um gato de água para o senhor. Eu tenho um gato de água para o senhor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?